Agora ele tá vindo, né? Você vê, assim, não pode forçar demais. Por exemplo, uma bola dessa, você tem que jogar dentro, porque eu tô indo pra rede, entendeu? Eu joguei fora um ponto que eu tava mandando. Um ponto bem, outro fez. Ó, então, um ponto meu. Um saco. Um saco, né? Um saco. Um saco, um saco, um saco. Um saco. Vai, Romero. Um. E ontem que saiu a prova de título, ela ficou em sexta. Foi? Do Fundo Saúde, são nove. Foi? Boa. Bom demais. Agora. Peraí, Zé. Vai. Bora. Boa bola fora, ó. Boa bola fora. Como é o nome do mano aí? Segundo o saco. Opa. Mas eu ia te dar meu telefone, que aí ia caprichar na filmagem. Depois não fazia pra mim. Vai lá, vai lá. Tá filmando aí, ó. Vou botar no YouTube, viu? Vai lá, Marcelo. Vou botar no YouTube. Capricha. Vai, garoto. Foi fora. Eu tô enfrentando três feras aí, viu? O Alexandre saiu da filmagem, ó. Vamos com a bola. Aí, fora. Fora. Fora comigo. Fora também, hein? Vamos lá. Olha lá, filma, mano. Filma, mano. Filma, mano. Perdeu o ponto. Perdeu o ponto. Olha aqui. Rapaz, mostra o vencedor aqui. Mostra, mano. Mostra aqui o vencedor. Agora o professor vai bater e não filma, não, que eu acredito. Filma, velho. Vou botar em jogo, hein? Vai. Boa, Lula. Peraí. Copa, copa. Valeu, cara.